A proibição de entrevistas, etc, o Botafogo sempre primou e sempre teve um ótimo relacionamento com a imprensa, até por entender que as entrevistas não são para os inimigos da imprensa, sim para o seu procededor, que é o patrimônio do grupo. Queria que você explicasse pra gente o porquê da proibição de entrevistas, porquê silêncio, e porquê esse tipo de antipática, às vezes, para a gente começar a uma competição tão importante. Bom, Leandro, na verdade, a semana passada, nos últimos dez dias, o Botafogo, eu não digo quem virou as costas para a sua coletividade ou para a imprensa, o Botafogo se fechou dentro de uma série de reuniões, assim, quem acompanha aqui o dia a dia do estádio e ver a intensidade, tiveram alguns dias nessas últimas semanas que nós saímos daqui dez, onze horas da noite, e ainda para parar, ir adiante, comer um lanche, terminar de conversar e resolver tudo o que precisava ser resolvido. A imprensa me acompanhando, toda essa movimentação de bastidores, as negociações para que o clube passe a ser, dentro do futebol, uma sociedade anônima, enfim, todo um planejamento, além disso, né, todo o departamento de futebol, de renovações de atletas, e dentro desse cenário, às vezes, para você conseguir blindar melhor os seus objetivos, as suas tentativas de renovações e até mesmo contratações, às vezes é bom a gente manter um pouco de cautela, ficar um pouco resguardado, né, até essas coisas começarem a se encaminhar. O Botafogo teve um campeonato paulista, mais um, infelizmente, em que ele teve um papel de destaque, né, e isso acabou, obviamente, atraindo muitos olhares para dentro do Botafogo, todos os atletas que participaram do grupo tiveram propostas para ir disputar o segundo semestre em outros clubes, e a nossa ideia era fechar o máximo possível e tentar preservar o máximo dessa estrutura do Atlântico Paulista para a sequência da temporada, para a Série C de 2018. Então, acho que, por isso, a gente procurou aí dar uma fechada um pouco nessas negociações, nessas transações, para efetivamente dar sequência ao trabalho. Mas, felizmente, as coisas estão caminhando muito bem. Claro que uma peça ou outra a gente sabia que ia acabar perdendo mesmo, mas acho que a permanência de toda a comissão técnica, a permanência de uma boa parte aí do elenco, principalmente do elenco que vinha jogando, atuando mais no Campeonato Paulista, é uma coisa positiva para o Botafogo nessa continuidade em 2018. Fernando, passado essa fase de fechamento, essa fase aí onde vocês se reuniram, definiram, então agora já é o momento da coletividade saber daqueles jogadores que já oficialmente ficam e o que ainda pode ficar e quem o Botafogo perdeu definitivamente. Bom, nós temos algumas situações bem adiantadas, né? Temos, além do Garré, outros dois atletas que já estão praticamente certos em andamento de documentação e exames médicos, das renovações, Tiago Cardoso, Marcos Martins, nós podemos aí ter a tranquilidade de afirmar que eles estão certos do Botafogo para a sequência da competição. Temos ainda o interesse, né? Em renovar com alguns outros atletas, como é o caso do Guilherme, como é o caso do próprio Jamie, são atletas que a gente tem interesse e esperamos poder contar aí para o restante da competição. O Plínio e o Serginho já tinham contrato até o final da Série C, né? O Peri, ele também tem uma situação de negociação em andamento conosco, acreditamos que pode ser, sim, que venha a dar certo, né? E o antes mesmo da competição, o Fidácio foi um dos primeiros atletas que nós sentamos para conversar, o Herbiter também já está certo, já está no jurídico, a sua extensão de contrato até o final da Série C. Fernando, o Botafogo tem alguns jogadores emprestados, podemos citar aí o Leopolda, que estava no Rio Preto, o Mike, como está a situação desses atletas? Esses atletas, eles devem retornar de empréstimo e vamos aí avaliar junto com a condição técnica, né? O destino desses atletas. Alguns deles, é o caso do Mike, se não me engano, o contrato acaba agora no meio do ano e o Botafogo vai fazer o que for melhor aí e tentando buscar deixar no elenco efetivamente só aqueles atletas que forem aproveitados. A nossa ideia é começar o campeonato com o elenco enxuto e deixar aí uma margem, algumas vagas, alguma margem, inclusive, financeira de orçamento para que no futuro, se for necessário ao longo da competição, antes do início da segunda ou do segundo turno, o Botafogo se reforçar ainda mais para essa época final. A gente sabe que esse momento da janela é um momento bastante complicado porque está todo mundo buscando alternativas, desde os clubes das principais divisões até com os clubes das divisões mais de baixo. Você acredita que definindo as situações dos jogadores, aqueles que a gente considera de CLB, por exemplo, isso pode facilitar também alguma negociação que pode vir a acontecer? E também essas que já estão em andamento com o Botafogo porque a gente sabe que a CLB é uma das principais dificuldades que o clube tem para montar um time, né? É, com certeza, eu acho. Mas eu vejo isso com muita naturalidade, meu Murilo. Não acho isso demérito de nenhum atleta, todo mundo que é profissional e vive do futebol. Bem, tem que buscar o melhor para a sua carreira, o melhor para a sua família, a melhor condição financeira. Então, a gente encarga com muita naturalidade, né, o fato de alguns atletas esperarem um pouco ou virem outras propostas antes de bater o martelo com o Botafogo ou com qualquer outro clube, né? É claro que agora, nesses próximos 10 dias, aqueles atletas que estavam querendo aguardar, esperando alguma situação de futuro, alguma situação de transação internacional, ou até mesmo uma série A e B, começam a ter essas situações sendo definidas e isso acaba facilitando um pouco o nosso trabalho, né? Agora, é fato que, como sempre, muitos bons atletas vão acabar sobrando no mercado e do que, infelizmente, né, pelo futebol brasileiro, pelo calendário, existem muito mais atletas e atividades que clubes oferecendo empregos. Isso é um problema que a gente vem acompanhando demais, inclusive com os sindicatos dos atletas. Então, assim, da nossa parte, nós encaramos isso com muita naturalidade e respeito aos atletas. Para finalizar a minha parte, Fernando, por gentileza, a inovação do Thiago Cardoso, ela tem alguns desdobramentos. É até o ano que vem, ou é até só o ano da CLC? Por quê? O João Lucas, ele é um cara que se motivou e tinha muita expectativa de jogar, de repente, essa CLC. E essa inovação pode ser um fator desmotivador para ele, se vocês pretendem continuar com ele. E até porque chegou um outro olheiro aí, de cara, pelo lado do Condé, que vai treinar com o clube, ele, etc., não se não sabe exatamente onde veio e como vai ser. Então, essa situação do João Lucas tem consequência da inovação do Unigênio. E para finalizar, vai haver outra ordem de mandado de entrevista ou volta ao normal? Não, tudo tranquilo, tudo normal. E assim, de minha parte, também sempre estive com o meu telefone pessoal à disposição de todos vocês e prontos a atender qualquer chamado, pedido, ir até o estúdio ou aqui mesmo na sala de imprensa do Botafogo. Fiquem todos à vontade para isso. A inovação do Thiago, bem como as outras inovações que foram feitas, o Botafogo preferiu fazer um contrato sério C acaba no final de setembro e aí nós temos um problema seríssimo que não é o fato do Botafogo passar a ser uma sociedade enorme que os problemas financeiros do Botafogo vão se resolver no passe de mágica. Então, ficar dois meses do ano com o futebol parado e com uma folha alta em andamento é um problema que nos preocupa muito. Isso foi uma cautela que nós tivemos e os atletas têm contrato com o Botafogo até o interno da SLC e uma cláusula de inovação automática de todos eles por parte de interesse do Botafogo foi colocada nesses contratos. Quanto ao João Lucas o João é um menino que não é mais menino na verdade o João é uma realidade do Botafogo eu estou no departamento de futebol do Botafogo desde o final de 2013 e acompanhei de perto a evolução do João Lucas sem o seu potencial sem o quanto ele é é um atleta competitivo competente e com toda a condição de vestir na visão do Botafogo como fez no Contro de São Paulo no Morumbi como fez em jogos importantes no Botafogo como teve na caminhada de 2014 na Bota Paulista que você citou agora a pouco e tenho certeza que ele vai disputar o espaço dele como disputou com o Diabo ao longo do 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 o Botafogo tem total interesse e confiança no João e a ideia de que o João siga no Botafogo por muito tempo ainda gostaria que você falasse desse goleiro que está chegando aí com as condições que ele chega para treinar chega vai ser variado a indicação do técnico e a segunda combinação é que nos últimos dois anos o Botafogo também deixou algumas vagas para serem preenchidas ao final das inscrições infelizmente tanto em 2016 como em 2017 esses jogadores que viriam para reforçar acabam não correspondendo tanto se não tem também esse temor do guarde de vocês e deixar para o momento que os campeonatos de treinamento e aí sempre fica difícil de encontrar jogador em atividade e dentro das condições do grupo bom Marcos boas perguntas bom primeiro nessa fase inicial de preparação é muito natural e aconteceu isso no palestrão também nós recebermos alguns atletas para serem avaliados dentro do elenco e essa avaliação pode durar 15 dias 20 dias às vezes até um mês e isso argumenta com maior naturalidade e o fato de ser uma posição específica ou outra não quer dizer demérito de ninguém que já esteja no grupo isso de maneira nenhuma nós tínhamos por exemplo dois belos camisas nove no Botafogo do Paulistão de 2018 do Bruno Moraes e o Jênio e recebemos aqui para avaliação o Caio Tantas que surpreendeu positivamente surpreendeu muito bem e foi contratado e efetivado até o final da CNC desse ano então isso acho que tem a gente encara isso com a maior naturalidade quanto a experiência dos últimos anos eu acho que essa é uma pergunta que você coloca muito bem até para tranquilizar a coletividade botafoguense a gente tem que aprender muito com os erros e acho que um dos erros que o Botafogo cometeu em 2016 e em 2017 no Campeonato Brasileiro da CNC foi exatamente não conseguir se reforçar na mesma proporção que os adversários fizeram conversando com você numa oportunidade semana passada nós falando sobre o time do Boa Esporte que o Botafogo derrotou aqui no primeiro turno de 2016 o time do Boa Esporte conquistou o acesso se não me engano o título da CNC de 2016 foi um elenco completamente diferente não que a nossa ideia seja mudar completamente o elenco mas efetivamente trazer alguns reforços se forem necessários que venham para resolver o problema às vezes o barato sem caro de repente diminuir o número de contratações mas contratar com um pouco mais de qualidade esse seja o caminho e esse vai ser o nosso objetivo nesse ano